Os desafios dessa vida, sendo lembrados por esses dias. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Geralmente, quem sonha com ovos de galinha caipira está passando por alguns momentos difíceis sobre o que foi lhe ensinado quando era pequeno ou pequena. E quando crescido vê que isso não é como lhe falaram, as dificuldades que está observando nessa vida, os desafios que enfrentou e ainda irá enfrentar, os momentos os quais ninguém sabe e só sabe quem está passando, calado ou calada, e às vezes não podendo revelar o que está passando, ensinamentos com muito carinho, ensinamentos querendo apenas o bem. Porém, o lado real que todos irão ver e sentir quando sair debaixo das asas do seu protetor, as coisas que deverão enfrentar quando saírem pela porta da frente e encarar o mundo finalmente. Quem sonhou com isso às vezes se pergunta que muitas coisas poderiam ser evitadas se falassem sobre todos os desafios que ainda iriam enfrentar. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais! Tchau! 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 Tchau!